Foram os próprios vigilantes aqui da Universidade Federal de Uberlândia que acionaram o Corpo de Bombeiros para este princípio de incêndio no anfiteatro aqui do Campo Santa Mônica. A gente pode observar muita fumaça, uma fumaça escura e um cheiro muito forte de plástico. Isso porque um dos dois aparelhos de ar-condicionado teria pegado fogo. A gente pode observar que agora, depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para evitar que estudantes entrem no espaço até que toda a fumaça que está aqui dentro saia do local. O que aconteceu, tudo leva a crer que foi uma sobrecarga da rede provocando um curto-circuito e queimou de fato, estava em chamas, um dos ar-condicionados. Eram dois, mas uma parte deles só que queimou, de um deles que queimou, não trazendo mais dano para dentro deste auditório do anfiteatro. O Corpo de Bombeiros, ele trabalha na avaliação de possíveis danos e riscos e também no combate ali de uma nova reignição. A orientação aqui dos trabalhadores para que o ambiente fique seguro e isolado também porque ainda há muita fumaça, mas ela vai sair naturalmente, como já foi orientado para a equipe que vai ficar aqui no local. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do incêndio não havia ninguém dentro do local. O local vai ficar com a rede elétrica desligada por precaução para uma equipe técnica vir avaliar aqui dos possíveis riscos, porém no momento não está apresentando risco de reignição do incêndio e por precaução a rede elétrica vai ficar desligada durante a noite. A constatação que nós conseguimos no local foi a visualização do ar-condicionado todo queimado e nenhum outro dano aparente, estava bastante escuro, mas com a nossa iluminação nós não constatamos um outro dano relevante dentro do ambiente.